A galera que acompanha o trabalho Emerson Braz com mais um instrumento vendido aqui pela minha loja virtual Emerson Braza Music.com.br, beleza? Quem comprou esse bandolinho aqui Foi o grande... Deixa eu ver aqui o nome Deixa eu ver aqui, tô pegando aí nas notinhas de bandolinho aqui, ó Foi o grande Henrique Santos, lá de Brasília Muito obrigado Henrique Santos, tá mandando seu bandolinho aqui, ó De embuia, vou deixar ele elétrico aqui pra você Beleza? Valeu, valeu Bandolinho bonitão, vendido pela minha loja virtual Se você quiser comprar também outro bandolinho É só entrar lá emersonbrazamusic.com.br Pra ganhar até 12 vezes, beleza? Legal, essa camiseta também está vendo aqui, ó Rapaziada, vários patrocínios aqui Vários apoios, né? Colaboradores, todo mundo junto aí Nessa caminhada aí, nessa camiseta nova aí Tem muita gente querendo E eu tenho a promoção lá na minha página do Facebook É só você se inscrever lá pra estar participando Beleza? Você pode ganhar gratuitamente Camiseta, cavaquinho, beleza galera? É isso aí, ó Sequência de sol maior aqui na No bandolinho aqui, ó Sol maior Mi com sétima Lá menor Ré com sétima Sol maior Sol com sétima Dó maior Dó menor Dó menor E só Beleza, galera? Beleza? É isso aí Valeu, valeu Um abraço Valeu!